Seja bem-vindo ao canal Luciana Madeira. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a transformar uma lata numa linda casinha decorativa. Então, bora para o passo a passo. Usei uma lata de 850 gramas, fiz esse desenho da portinha e lá na tampa fiz o desenho, um esboço de um desenho de como vai ficar a janelinha. E agora nós vamos fazer a textura com areia, que é muito simples. Você pode passar a tinta PVA e jogar areia por cima antes dessa tinta secar ou você pode também utilizar uma cola. E aí nós vamos aguardar secar, vamos fazer em toda a lata, menos aonde vai ser a portinha e aonde vai ser a janela. Vamos esperar secar bem. E depois que secou bem, passei a tinta azul no centro da janelinha e a tinta ocre, aonde está a textura com areia. E você vai usar a tinta bem fluida com pincel ou esponja de cozinha. E para fazer a cobertura da janelinha, aquele toldo, eu utilizei uma lata de alumínio. Tome muito cuidado ao manusear, porque ela é cortante. Recortei com a tesoura e fiz dessa forma. Dobrei a pontinha, aí depois fiz um corte até na dobra. E aí dobrei para dentro dessa forma. Fiz como se fosse uma caixinha. Encaixei, colei com cola instantânea, fiz a mesma coisa do outro lado. Olha, é só dobrar, encaixar todas as partes e colar. E aí na parte da frente, a parte que vai ficar para fora, agora. Fiz esse detalhe usando uma tesoura e vai ficar assim, tipo uma caixinha mesmo. Nós vamos só colar e vai ficar assim e vamos reservar. E agora vamos manipular a massa do Repox, misturar as duas cores, medidas iguais, até obter uma massa homogênea. E vamos fazer todos os detalhes. Aqui fiz os rolinhos com a massa do Repox, encaixei na janelinha. E com uma faquinha de cozinha, fiz os detalhes em volta da janelinha. E não fiz ela por inteiro, porque ali em cima eu vou colocar o toldo depois. Fiz uma floreira ali embaixo. E essas rosinhas e folhas, eu já ensinei aqui no canal como fazer. Já fiz em biscuit, faço também com dor epóxi, é bem simples de fazer. Lá no vídeo da Nossa Senhora de Fátima tem o passo a passo. E agora é só esperar secar. E agora, pintei a portinha com tinta PVA na cor marrom. Aproveitei para fazer a maçaneta com uma sobra de massa do Repox da janelinha e fiz também aquela parte de baixo da porta. Então, vou pintar toda essa porta. E para fazer os detalhes da porta, é só utilizar um pincel fino com uma tinta mais clara um pouquinho e fazer estes riscos. Aí dá esse efeito na porta. Depois fiz o rolinho de Durepox, coloquei em volta e com a ponta de uma tesoura fui fazendo estes detalhes em toda a portinha. Depois fiz um rolinho com a massa Durepox, fiz os galhos, fiz mais folhas, rosinhas. E fui colocando aleatoriamente ali por cima da portinha. Fiz este detalhe também, que é só fazer uma bolinha e um rolinho. E fiz dois cogumelos também, para dar um charme ali do lado da porta. E agora é só esperar secar. E depois que a massa Durepox secou por 12 horas, é só usar a criatividade e pintar com a tinta PVA, da cor que preferi. Depois pintei esse todo, eu passei a tinta PVA branca primeiro e depois essa tinta na cor cerâmica. Colei acima da janelinha, usando cola instantânea. Ali no vidro da janela fiz esses detalhes com tinta PVA branca e pincel fino. E depois é só finalizar com verniz acrílico brilhante. E este foi o resultado final. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário. Um beijo e até a próxima arte!